Sejam muito bem-vindos, estamos na primeira pessoa no podcast para tirar algumas dúvidas e esclarecer algumas questões que podem estar a surgir, neste caso em específico aos professores e às professoras que estão a analisar o projeto de inglês de quinto ano, I Got This, e por isso nada melhor do que termos a própria autora na primeira pessoa para nos tirar todas essas dúvidas. Emy Alves, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite e a primeira questão que lhe coloco está relacionada com a própria organização dos conteúdos deste projeto pedagógico. Esta é uma forma, esta organização permite abordar de forma mais facilitada e orientar o processo de aprendizagem? Olá, primeiro lugar, muito obrigada por esta oportunidade. Respondendo à sua pergunta, sim, nós acreditamos que este processo de estruturação do nosso manual ajuda a facilitar a transição do primeiro ciclo para o quinto ano. Por um lado, sabíamos que havia aqui a necessidade de fazermos a revisão de alguns dos conteúdos basilares do primeiro ciclo e ao mesmo tempo também consolidar. Conscientes das diferentes realidades que vão surgindo ao longo do país, achamos que fazia aqui algum sentido repescarmos alguns dos conteúdos que haviam sido abordados e ao mesmo tempo permitir também consolidar aqui um bocadinho esta ponte para o quinto ano. Esta transição é sempre algo muito sensível e foi uma preocupação que tiveram ao longo do projeto? Foi uma preocupação constante e foi transversal ao longo da construção de todo o manual. Naturalmente que focamos muito no processo de transição naquilo que é a unidade zero. É uma unidade que realmente permite dar um kick-off para o que vem depois. Durante o primeiro ciclo nós estamos conscientes que a aprendizagem é sempre muito mais lúdica, é uma aprendizagem muito mais inconsciente. O próprio ensino da gramática é feito de uma forma muito natural, sem que os alunos se apercebam que na realidade estão a trabalhá-la. Ora, quando passamos para o quinto ano, neste caso, as coisas já não são bem assim. Portanto, o ensino já é muito mais direto, já é muito mais consciente, já passamos a dar nomes a todos os conteúdos que são abordados e então tivemos realmente aqui algum cuidado para que todos os conteúdos, quer de léxico, quer de gramática, fossem cuidadosamente pensados para construirmos o conhecimento do aluno de uma forma sustentada. Quer nos dar aqui alguns exemplos ao nível da gramática, por exemplo? Sim, por exemplo, nós consideramos que o uso do tempo verbal do present simple é o tempo verbal que acaba por ser mais utilizado linguisticamente, do ponto de vista real. Assim sendo, e tendo em conta que eles também o vão trabalhando de forma inconsciente ao longo do primeiro ciclo, não naturalmente com todas as regras que depois lhe são associadas posteriormente, nós consideramos que fazia aqui algum sentido dar algum tempo de foco ao present simple, por exemplo, colocando logo na unidade 4. Tendo em conta que o manual está dividido em 5 unidades, sabemos perfeitamente que a última unidade é sempre aquela unidade que nós acabamos por ter que dar um bocadinho mais depressa caso haja aqui alguma dificuldade de cumprimento do programa. Então, conscientes disto, não quisemos deixar um tempo verbal que consideramos tão importante e que vai estar na base de tantos outros conteúdos para o final do ano letivo. Então, optamos por dar logo ali na unidade 4, embora ele já surge até com outros verbos um bocadinho nas outras unidades, mas ele surge para que se possa dedicar o tempo necessário à abordagem do mesmo e que acaba por ser também um tempo verbal de fácil reconhecimento e relativa fácil compreensão por parte de todos os alunos. Ainda olhando para a questão dos conteúdos, gostava de tentar perceber o que é que vos levou a dividir o extensive reading ao longo do todo o manual e se isto é uma mais-valia. Nós acreditamos que sim. A extensive reading é algo que nós gostaríamos que fosse mesmo trabalhada em contexto de sala de aula. No entanto, sabemos que muitas vezes pela própria extensão da obra, pelo facto de muitas vezes ela surgir ou num manualzinho à parte ou até no próprio fim do manual, faz com que os professores optem nem sempre por trabalhá-la e acabava sempre por ser aquilo que nós chamamos o parente pobre, não é verdade? E então nós queríamos mudar um bocadinho isto e se calhar de uma forma tranquila e até, digo, inovadora, incluí-lo ao longo de todo o manual. A nossa opção foi, tendo em conta a faixa etária pre-teen, optamos por uma banda desenhada. Acreditamos que a própria seleção das personagens vai permitir que os alunos se identifiquem com elas. Nós temos todo o diferente tipo de alunos em contexto de sala de aula e também temos essas personalidades diferentes nas nossas personagens e acreditamos que desta forma simples, lúdica, vamos conseguir incentivar os alunos a praticarem as suas reading skills, ainda que de uma forma muito inconsciente, porque eles acabam por achar que aquilo é uma simples banda desenhada, mas a banda desenhada está recheada de contexto lexical, de estruturas gramaticais e vai sempre permitindo o contacto, não só visual, mas também depois auditivo, com a própria língua. Toda esta extensive reading é acompanhada por uma animated reading, permitindo também que outros estilos de aprendizagem também sejam trabalhados em contexto de sala de aula. Nós temos diferentes alunos visuais, auditivos e acreditamos que com este diferente estilo de abordagem conseguimos abarcá-los a todos. Pode ainda até surgir a oportunidade de se simular a própria história em contexto de sala de aula, sugerindo que cada um dos alunos adote uma das personagens e é algo que não é time consuming, porque é algo que nós sabemos que não temos, que é tempo. Assim, desta forma, acreditamos que de uma maneira muito simples e de uma maneira muito leve se consegue trabalhar a extensive reading sem ter que necessitar de mais tempo no final das aulas. Foi, portanto, podemos dizer, uma opção inovadora, mas também muito adequada aos alunos e, diria, até motivadora. Há pouco, no início desta nossa conversa, nós falamos sobre a transição do primeiro ciclo para o quinto ano, que é uma preocupação constante, mas eu gostava também de tentar perceber se podemos considerar que este projeto é verdadeiramente inclusivo e isso fomenta, obviamente, a autonomia do aluno. Naturalmente que, em pleno século XXI e, mais particularmente, no ano de 2024, a inclusão é algo que tem que estar presente nas nossas vidas, não só nos manuais, mas acho que no nosso dia-a-dia. Tendo isto por base, nós queríamos que todos os alunos tivessem direito às mesmas oportunidades. E, portanto, a inclusão foi algo que é transversal ao longo de todo o manual. Não só em termos de temas, conteúdos, mas as próprias personagens, as temáticas abordadas. Tudo permite que todos consigam atingir os objetivos finais, não é? Quais nós nos propomos. E também, de certa forma, percebemos que também era importante ter em conta diferentes estilos, ritmos de aprendizagem e até os próprios níveis de competências. Para além disto, algo que também nos preocupou ou com o qual nós tivemos cuidado, vamos antes, se calhar, dizer assim, foi que o aluno, muitas vezes as temáticas de 2024 não serão as mesmas de 2030. E, então, conscientes disto, nós procuramos uma abordagem do manual muito mais focada no pre-teen e que fossem temáticas, que fossem adequadas mais à faixa etária do que propriamente ao ano em que nós nos encontrávamos. Portanto, acreditamos que todos os temas que nós fomos selecionando vão ao encontro dos gostos, das vontades de um aluno de 11, 12 anos e não necessariamente aquele aluno que está no quinto ano, no ano de 2024. É, portanto, um projeto que se vai manter atual ao longo da sua vigência, dos seis anos. Foi esse exatamente o nosso objetivo. Nós queríamos que, ao longo dos seis anos em que o projeto está em vigor, que não houvesse aqui algum ruído, até em termos das temáticas e daquilo que era famoso no ano de 2024, podendo depois, no ano de 2030, já não se verificar. Desta forma, tentamos sempre abordar temas que fossem interessantes. Lá está para a faixa pre-teen. Afastamos-nos um pouco daquilo que era uma abordagem mais infantil, até porque eles vêm do primeiro ciclo e ali em setembro e outubro ainda são muito meninos, mas depois até porque acabam por mudar de escola, acabam por ter contato com alunos mais velhos, eles dão aquele saltozinho e já não são tão meninos do primeiro ciclo, mas também ainda não são verdadeiros teenagers. Então, nós quisemos focar um bocadinho aqui nesta abordagem pre-teen para que conseguíssemos chegar um bocadinho a todos. Já falamos sobre a adequação do projeto aos alunos e às alunas, que é algo que é sempre uma grande preocupação. Eu gostava de tentar perceber agora do ponto de vista do professor ou da professora. Ou seja, este é um projeto que vai ajudar no seu dia-a-dia, nas tarefas cotidianas, o professor ou a professora? Nós acreditamos também que sim. E, mais uma vez, até porque fomos escutando a partilha de comentários e de opiniões de vários colegas, desde o norte até o sul do país e ilhas incluído, e alguns dos comentários que nos iam fazendo, realmente, que são válidos, é que sentiam, realmente, às vezes, a necessidade de um reforço, até de exercícios, de oportunidades de pôr em prática e de, também, ao mesmo tempo, motivarmos aqui a autonomia do próprio aluno. Conscientes disto, algo que nos pareceu fazer aqui algum sentido foi, não ao longo do manual, mas no final do manual, incluirmos um caderno que nós chamamos de um verdadeiro workbook, dentro do próprio manual, batizado de Up to You, para passarmos aqui, também, um bocadinho, a bola para o lado de lá, não é? Porque não é só o professor, portanto, o aluno também tem que trazer de si para dentro da sala de aula, mas também para ajudar o aluno a trabalhar um bocadinho de forma mais autónoma, sem ter que recorrer sempre ao apoio e feedback do professor, porque, na realidade, sabemos que temos sempre muitos alunos em contexto de sala de aula. Então, desta forma, nesta secção do Up to You, o aluno e o professor, naturalmente, não é? Mas acho que isto acaba por ser sempre muito mais virado para as necessidades do aluno, vai encontrar listas de vocabulário com a tradução de todos os conteúdos abordados nas unidades e vai encontrar também explicações de gramática quer em inglês e em português. Este conjunto de material está organizado por unidades temáticas para que o aluno consiga facilmente enquadrar aquilo que está a trabalhar com aquilo que está a dar e, mais uma vez, incentivamos aqui o trabalho autónomo por parte do aluno, até porque ele encontra estas remissões para o final do manual ao longo de todo o manual. Acreditamos que isto, de certa forma, também acaba por facilitar muito o trabalho do professor. E em exclusivo para o professor? Algo a destacar? Sim, em exclusivo para o professor, nós criamos aqui alguns recursos, nomeadamente o At My Pace. É um booklet que tem dois propósitos, por assim dizer. Por um lado, e também, mais uma vez, conscientes de muitas dificuldades que nós vamos sentindo ao longo do país na transição do primeiro ciclo para o quinto ano, preparamos um verdadeiro Learning Recovery Process que o professor poderá utilizar no caso de sentir essa necessidade. Poderá não ser necessário em todos os contextos de saúde e de aula, mas naqueles em que for, poderão fazê-lo. Para além disto, este At My Pace a meio torna-se um livro para os fast finishers, podendo lá estar a incluir todos aqueles alunos, não só aqueles alunos com mais dificuldades, mas aqueles alunos que nós também todos temos, que acabam por ser alunos com umas capacidades linguísticas um bocadinho mais avançadas e mais desenvolvidas. Para além disto, nós também acabamos por elaborar um Inclusion Book e mais uma vez fomentando aqui a inclusão, ele não é só uma seleção de conteúdos, não foram selecionadas algumas páginas, ele está praticamente em espelho, a única coisa que não consta do Inclusion Book é Extensive Reading, que lá está pode ou não ser trabalhado em contexto de sala de aula mediante a opção do professor. O que é que nós acreditamos que isto vai levar? Vai permitir que o aluno esteja em contexto de sala de aula com os amiguinhos a trabalhar exatamente os mesmos conteúdos, mas de forma muito mais segmentada. A título de exemplo, no manual original, o Present Simple, surge a parte afirmativa, a forma afirmativa e a forma negativa na mesma página. já no Inclusion Book olharemos e vemos a parte afirmativa do lado esquerdo e a negativa do lado direito. Visualmente tem o mesmo aspecto, os conteúdos são exatamente os mesmos e assim conseguimos estar todos a trabalhar, mas a ritmos diferentes, respeitando assim o estilo e ritmo de cada um. E ninguém fica excluído. E ninguém fica excluído naturalmente. Muito obrigada, Amy Alves, pelos seus esclarecimentos, pelos seus contributos, penso que foram muito úteis. Ficamos então com as palavras de Amy Alves, autora do projeto pedagógico para o quinto ano de inglês, o I Got This, e muito obrigada uma vez mais. Para fechar, resta-me dizer-lhe que todas as dúvidas podem ser esclarecidas também na própria página do projeto, através do Espaço Professor, mas também através da linha do professor e, certamente, através do seu consultor pedagógico. Muito obrigada e até breve. Porto Editora. O seu trabalho faz toda a diferença.